Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? Ele já foi sem trotão ou coisa assim? Muito grande! Aqui, quase uma piscina! Só me senta, tá apurado, né? Desculpa! Dito que o Renan... Será que ele é o rapaz que venceu... Bambuleta? Bambuleta? Deixa eu ver... É, é ele mesmo! É ele! Lugou uma aula com Bambuleta, né? Não tem condições não... É... 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 É...